E aí? Beleza, meus velhos? Olha só, dando continuidade na playlist de inequação, produto e quociente de estudo do sinal da função, olha o exemplo que eu vou fazer para vocês agora. Lembra do macetinho do Gaspar, hein? Tá? Lembra, eu preciso que você saiba só isso, tá? E a gente vai colocar isso em prática aqui para vocês. Olha aqui, agora eu tenho aqui no caso, nesse exemplo que eu vou fazer para vocês, uma inequação, produto e quociente. Eu tenho uma função aqui, eu tenho outra função aqui e eu tenho outra função aqui. Do jeito que a gente vai fazer, galera, se você fosse seguir o jeito tradicional, você ia ter que fazer o estudo do sinal dessa reta, dessa parábola, dessa parábola. A gente ia ter que fazer o estudo do sinal de todas elas, depois jogar no quadro do sinal, né? Olha lá, olha lá como é que a gente vai fazer, meu brother. Vou igualar zero a todas essas funções para poder achar as minhas raízes. Se eu igualar x menos 1 a zero, dá 1. Se eu igualar x ao quadrado menos 4 a zero, galera, lembrando, ó, vou ficar fazendo equação do segundo grau para nós, não. Não é o foco desse momento da aula. Vai ficar x igual a mais ou menos 2. Então aqui a minha raiz é 1, aqui a minha raiz é mais ou menos 2. E se eu igualar zero aqui e fizer Bhaskara, some o produto, o que você quiser fazer, a sua raiz vai dar x igual a 2 ou x igual a 3. Perfeito? Ok? Tá, então eu vou lá na minha reta e coloco as raízes em ordem crescente. Menos 2, 1, 2 e 3. Essas são as minhas raízes. Menos 1, menos 2, perdão. 1, 2 e 3. Tá, vamos ver qual que é a multiplicidade, lembrando que a multiplicidade é a quantidade de vezes que a raiz aparece de cada raiz. A raiz menos 2, ela aparece uma vez aqui em cima, multiplicidade 1, ímpar. A raiz 1 aparece uma vez aqui em cima, multiplicidade ímpar. A raiz 2 aparece uma vez aqui embaixo, uma vez aqui em cima, ela tem multiplicidade par. A raiz 3 aparece uma vez aqui embaixo, ela tem multiplicidade ímpar. Perfeito? Perfeito? Tá. Vou descobrir agora o sinal em um dos intervalos. Vou pegar este intervalo porque eu vou fazer f de 0. Vai ficar f de 0 vai dar menos 1, f de 0 vai dar menos 4 e f de 0 vai dar mais 6, certo galera? 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6 vai ficar menos vezes menos, mais. Mais sobre mais dá mais. Quer dizer que aqui a minha imagem é positiva. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, vamos seguir o que o tio Gaspar ensinou. Se a multiplicidade é ímpar, sinal contrário, menos. Se a multiplicidade é ímpar, sinal contrário, menos. Se a multiplicidade é par, mesmo, sinal. Se a multiplicidade é ímpar, sinal contrário. Beleza? Fechou? Tá. Feito o estudo do sinal, eu vou ver o que ele quer. Ele quer que seja positivo, maior que 0, ou nulo. Então vamos lá. Aonde que é positivo? Aqui e aqui. Ele quer que seja nulo. Quando ele quer que seja nulo, ele quer que você inclua as raízes. Só que tem um porém aqui agora. Qual é o décimo primeiro mandamento? Nunca dividirás por 0. Ou seja, as raízes que pertencem ao denominador, elas obrigatoriamente têm que ser bolinha aberta. Elas não podem entrar na resposta porque elas anulam o denominador. E o décimo primeiro mandamento diz, nunca dividirás por 0. Então eu vou vir aqui e vou incluir apenas a raiz menos 2 e a raiz 1. Por que mesmo, Gaspar? Porque são raízes que pertencem ao numerador. Mas Gaspar, o 2 pertence ao numerador. Mas ele também pertence ao denominador, então ele não pode entrar na resposta. Então, quem é a solução dessa inequação? Do menos 2 ao 1? Ou, o 2 está fora mesmo, maior que 3? Esta é a minha solução. Perfeito? Olha lá. Dá uma bizoiada. Perfeito? Olharam? Certo? Então, a única coisa que muda quando eu tenho uma função no denominador, tá? A única coisa que muda é que esta função, as suas raízes, na hora que eu vou dar a solução, eu tenho que excluí-las. É óbvio que se aqui ele não tivesse pedido para ser nulo, não entraria nenhuma raiz, aí não faria diferença. Certo, galera? Perfeito? Tudo bem? Mais um exemplo para vocês aí. Vou sair da tela, vou deixar vocês com esse exercício lindo, maravilhoso, e a gente volta na próxima. Até mais, galera.